E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Tô de boa, Jack? Cê tá sem gasolina aí, Jack? Cê não precisa de gasolina, né? Você é um cão, né? Que tira os buracos da casa. Eu tô de boa. Tô de boa, mais ou menos, porque o negócio é o seguinte, galera. Aqui na minha cidade tá acabando a gasolina. A gasolina tá se esgotando. Isso mesmo, tá se esgotando. Graças a esse governo que a gente tem aí, ó. O negócio hoje tá desse jeito no Brasil inteiro. Tá acabando a gasolina de todo mundo. O preço no mercado tá subindo. Todo dia a gente paga mais imposto do que pagou ontem. O negócio tá sério, né? O negócio tá... Mano, tá foda. E o lance é o seguinte. Olha aqui o jeito que tá minhas coisas aqui. Vem cá pra você ver, vem cá. Ó a Today. A única coisa que funciona na Today é a buzina, né, Jack? Porque o motor já não tem mais nada. Ó a XJ, Jack. A XJ ainda tem um pouco de gasolina que é o suficiente pra eu sair daqui de casa e procurar mais. E o carro? Vem aqui. Vem aqui que você vai ver o jeito que tá a gasolina do carro. Tem gasolina no carro, Jack? Só tem o cheiro. Vamos ver o carro. Ó o jeito que tá o carro, galera. O carro tá bombando. Depois dessa do carro, né, pode até pegar e, ó, fechar. Fazer isso. Fechar e deixar trancado. Por quê? Não vai andar com o nosso carro. Não vai. Não vamos andar. Não tem gasolina. Não tá faltando só gasolina. Fiquei sabendo que tá faltando algumas coisas no mercado pro pessoal ir também. Muita coisa já tá faltando. Minha geladeira Fit, ó. Tá se esgotando na geladeira Fit. E depois que eu pegar e sair da dieta, porque não tinha essas coisas pra comprar no mercado, vocês pegam e não vem brigar comigo, não. Não vem brigar comigo por causa disso, porque não é culpa minha. Se eu tiver que voltar a comer cachofoito, pizza, tomar coca, hum... Como você é obeso. Tem que sair da dieta por causa disso. Não vem me culpar, galera. É culpa do governo. Aham. Então hoje a gente tá num momento assim que em Londrina, mano, o negócio tá tenso. O pessoal já tá indo pra rua. E falar a minha verdade, até eu vou também. A gente tem que se unir. A gente tem que tá junto, né, pra tirar fora esse governo. Esse governo aí que só tá roubando. É verdade. Gasolina, galera. Vocês viram nos Estados Unidos o preço que eu pagava na gasolina. Aqui no Brasil, na minha cidade, tá 5 pila. Pros bolivianos, o Brasil vende gasolina 1,56. Pros bolivianos, né, pra nós é 5 pila. 5 pila. Isso porque a gente mesmo produz gasolina, né. Eu aposto que tem alguém aqui que tá assistindo. Que o pai ou a mãe trabalha numa usina. E faz acontecer. Faz o combustível ser criado. E vai ver se pra essa pessoa é vendido a um preço justo. Tipo igual é vendido pra Bolívia. É cada uma, é cada uma. E a gente vê o governo andando desculpa em cima de desculpa. É coisa de louco. Coisa de louco. O pessoal dos caminhoneiros entrou em contato com o presidente, com o Michel Temer. Pra tentar dar um jeito no preço, né, do diesel que tava subindo. E, mano, o presidente cagou pra todo mundo. O presidente nem respondeu. O presidente só se preocupou na hora de pegar, ir lá na frente da televisão. E falar que usar as forças armadas pra pegar e conter o que os caminhoneiros estavam fazendo. Só pra isso que o presidente deu as caras. O presidente já tá mais que demitido, na minha opinião, já. Esse presidente já tem que tá fora do lugar dele, fia. Trabalhando igual a gente, ganhando salário aí normal. O cara tá o quê, mano? O cara ganha horrores aí do governo pra pegar e ainda roubar de nós. Ainda pegar e ficar aí fazendo manobra política. Pra se livrar do que vai acontecer com ele. Não, mano. A gente vai tirar esse cara. O Brasil inteiro tá se unindo. E a gente vai tirar esse cara. Você vai ver. Vai ver. Presidente novo, logo, logo. Preço de gasolina novo, logo, logo. Preço de diesel novo também. O que o pessoal tá sugerindo é que o preço da gasolina vá pra R$2. Ih, eu acho que é o certo. Tem que ir pra R$2 mesmo. Você também não acha? R$2, né? Tá pagando R$5. Por que não tá pagando R$5 se pra Bolívia é R$1,56? Tem que vender a R$2 pra gente brasileiro, sim. É o preço que a gente merece pagar e não tem conversa. Não tem o que falar mais disso. Entendeu, governo? E vê se ele para de roubar aí também, por favor. O lance agora é o seguinte. Eu vou pegar a moto e vou pro posto. Por quê? Porque sabendo que tem um posto aqui perto que tem gasolina, vamos ver se eu vou conseguir abastecer a XJ, porque, mano, eu quero dar um rolê com ela. O negócio ali tá tenso, tá na reserva, dá pra andar bem pouco, bem pouco mesmo. Então a gente tem que ir lá colocar, pelo menos nem que for R$20 de gasolina, pra gente poder dar um rolê de XJ, né, mano? Quem sabe a gente não busca aquela loira do último vídeo, hein? Se tiver gasolina, né? É claro. Bom, vamos tentar. Bom, galera, vamos tentar abastecer nesse posto aqui, ó. Que deve ter gasolina, certeza que deve ter gasolina aqui. Vamos ver se vai ter. A gente já pega e enchei esse negócio aqui. Que, mano, tá feio. Tá na reserva já faz dia. O negócio tá louco, mano. Tá louco, louco, louco aqui. Vamos ver. Cadê o frentista? Opa! Enchei aqui pra mim? Não tem nada aí. Acabou tudo? Acabou tudo. Ixi, lugar nenhum de Londrina tem? Não, tem 20 até a calma. É? É. É beleza, então. Obrigado, hein? Negócio tá feio, galera. Não tem gasolina mesmo. Vamos ver o que é que nós encontro. Vamos ver o que nós achamos por aí. Bora, 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 bora. O que é que foi, doido? Perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu o quê, tio? Pode levar, pode levar, mano. Pode levar, pode levar, pode levar, pode levar. Tem gasolina. Não tem, já não tem quase nada, velho. Cadê a gasolina do bagulho? Ué, não sei. Eu falei pra você que tinha, mas não tem muito, assim. Eu acho que não vai sair, não. Sim, não tem gasolina, não. Vamos embora, vamos embora. Ah, mas eu achei que você ia roubar a moto. Pelo amor de Deus, é só essa que faltava mesmo. Mas eu queria gasolina. E se pode um negócio desse. O cara roubou, tentou roubar a gasolina, mano. Esse é o governo do Michel Temer. O governo do Michel Temer tá desse jeito. O cara veio e roubou a gasolina. Tentou, né? Tá feio, hein, fio? Só a gasolina. Ah, não. Aí tá de brincadeira. Bom, galera. Tentaram roubar a gasolina da moto. Vocês viram. Mas esse vídeo aqui foi pura sátirica para o governo. Sátirica, sátirica, não sei lá. É uma palavra difícil. Ou seja, esse vídeo aqui foi combinado. Mas, mano, tipo, eu não podia perder a oportunidade de dar um exemplo para vocês do que tá acontecendo e do que pode acontecer. Sim, a situação tá tão crítica que, tipo, que nem os ladrão vai ter gasolina. Mano, o negócio tá ficando feio. E, galera, os caminhoneiros não estão nem um pouco errados em pegar e reivindicar várias coisas. Inclusive, eu tava vendo o pessoal tá lutando aí pela gasolina a dois reais e eu concordo, sabe por quê? Porque lá nos Estados Unidos eu vivia de tanque cheio e gastava bem pouquinho, mano. Tipo, não é porque os Estados Unidos, é porque aqui no Brasil estão roubando demais. Aquele pessoal lá da Petrobras que cuida da nossa gasolina. O governo, o presidente, os deputados. Esses caras tudo, mano. Esses caras aí estão roubando a rodo, velho. E, tipo, esse vídeo aqui foi um vídeo mais pra divertir vocês sobre a situação do que tá acontecendo e não pra fingir que roubaram a moto de verdade. Na verdade, não conseguiram, né, mano? Por pouco a gente não consegue nem gravar o vídeo. Sério, foi muito engraçado. Tipo, teve um erro de gravação na hora que a gente foi tentar fazer a primeira tentativa. Olha aí pra vocês verem o jeito que foi. Bom, o primeiro posto que eu vou tentar pegar a gasolina pra nós é esse posto aqui, ó. Opa, completa aqui pra mim na pódium. Não tem, velho. Tem nada? Com a motoca. Porque, mano, senão vai acabar com a gasolina do negócio, velho. O negócio que tá feio. Bora, 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 bora. O que que é isso, tio? O que que foi, louco? O que que eu fiz? Vai, moto, vai, desce, desce. Pode levar, tio. Tem segura a moto. Tá aí. Tinha gasolina? Não tem gasolina, parceiro? Tem um pouco de gasolina, sim. Aí, falei pra você, parceiro. Que merda é essa, tio? Vai roubar a gasolina mesmo na caruda? É porque você tá roubando a gasolina? Você é burro, hein? De novo. Meu amigo, ele esqueceu de tirar o capacete e foi assoprar o tanque da moto, mano. Meu Deus do céu. Ô, Jack. Que elegante que tá você, cara. Se dependesse do governo, você tava tudo sujo e fedido. Vocês viram que teve até um erro de gravação no negócio, mano? O negócio foi bizarro. Tipo, foi muito legal gravar esse vídeo. Me diverti bastante. Dei bastante risada. Espero também que vocês gostem. Compartilha aí com o pessoal que tá apoiando a greve dos caminhoneiros. Todo mundo que você sabe que tá ligado aí nisso aí. Vai lá, compartilha. Manda pra geral esse vídeo. E deixa o like aqui, ó. Vamos carimbar o dedo no like, que é muito importante. Lembrando também, pra quem não tem a camiseta do canal. Essa daqui, ó. Você encontra lá no meu site. No primeiro link da descrição. Vai lá no meu site. Que tá aqui, ó. No primeiro link. Entra lá. Faz a compra da sua camiseta. Ou da sua blusa 021. Que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E também não esquece de me seguir no Instagram. Porque lá no Instagram, eu tô postando bastante coisa. Inclusive, vai lançar uma camiseta e uma blusa nova. Então, eu quero que você me segue lá no Instagram agora. Que é Mike Moraes. Porque eu vou sortear pra vocês blusa e camiseta do canal. Então, vai lá no meu site. Na loja021.com.br Garante a sua. Que logo vai ter novidade, hein. Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado. Todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Fui. Fui.